Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e hoje é o segundo vídeo da saga de aumento de limites de cartões de bancos digitais e fintechs de meio de pagamento de tempo de arranjo de pagamento e anuidade de cartão só que porém eles te dão os limites ridículos para alguns os limites mais ou menos para outros alguns até bons porém uma vez você recebeu esse limite meu amigo você se deite porque eu não vou nem dizer para você se sentar porque em pé cansa porque eles se amarra que nem diz o matuto no rabo do jegue você esqueça porque é extremamente difícil quem não assistiu o vídeo que eu fiz ontem assista é um vídeo que tem uma capa laranja com o nome banco int limites hoje eu vou usar como exemplo um cartão que eu pago anuidade que é o cartão tigre da bandeira para visa e que por incrível que pareça esse cartão em menos de três meses o limite dele alterou três vezes porque quando ele foi aprovado foi de 700 reais pouco tempo depois eu não tinha nem notado o limite foi para 1.200 e por último agora perto de completar três meses o limite mudou mais uma vez foi para 1.600 ou seja me fala aí realmente vale a pena você tem um cartão com isenção porque o que a gente vê na maioria das vezes beleza a pessoa diz não eu quero um cartão com isenção porque eu vou ter doc Ted a vontade porque eu vou ter transferência à vontade mas caramba mas se tu for ver as pessoas que dizem que é uma conta porque tem doc Ted a maioria das pessoas não usa a maioria das pessoas não faz doc a maioria das pessoas não faz Ted a maioria das pessoas não faz transferência boa parte das pessoas não faz nenhum tipo de investimento boa parte delas elas não sacam ou seja elas falam uma coisa só que na verdade elas elas querem outra porque me responda aí se realmente você tem uma conta isenta de tarifa que te dá doc Ted transferências ilimitadas saques de graça não cobra anuidade se tudo isso faz diferença para você isso é realmente que importa então me explica uma coisa então porque que quando as pessoas não é aprovada no crédito que recebe um débito que fica com a conta com débito com todas essas vantagens de doc de Ted de saques tudo ilimitado e grátis porque que as pessoas não ficam com essas contas porque que não fica movimentando essas contas porque que não fica já que faz tanta questão de bater no peito e dizer para meu mundo de gente que o banco dela é bom porque tem isso tem aquilo outro mas quando é negativo quando é negado é negativo no crédito que recebe um cartão de débito que tem um cartão de débito com essas vantagens não quer a primeira coisa e reclamar em rede social e reclamar nos canais YouTube é e reclamar no saque da empresa dizer que se não der crédito vai cancelar a conta ou seja aí quando a pessoa posta um vídeo de cartão de um cartão que tem anuidade acha ruim porque o bom só é o com só é o livre de anuidade o bom só é o cartão que não tem anuidade mas o cartão que não tem anuidade a empresa por não tá ganhando dinheiro não tá ganhando tanto dinheiro quanto um banco que cobra tá ganhando ela não faz a mesma política de crédito de tá subindo constante você veja o C6 Bank quantas pessoas não estão tendo aumento hoje mesmo o Leandro Vieira vai fazer uma live em que ele vai abordar o assunto do banco C6 Bank que as pessoas estão reclamando justamente pela parte de limites do serviço porcaria que a instituição promove dinheiro para seus clientes o Nubank que tem pessoas que tá um tempão a mais de ano com limite de 50 reais que gasta 50 reais todo e o banco vem com desculpe sua rapaz que você concentre todos os seus gastos para conhecer melhor quem é que vai concentrar todos os seus gastos de uma casa no limite de 50 reais chega-se uma piada com a cara do cliente o banco Inter o banco Inter diz não não movimente a conta tenha seguro faça investimento pague em dia pague antecipado que a gente aumenta seu limite e quando na verdade vocês viram ontem que eu filmei no aplicativo mostrei para vocês que não é verdade ou seja banco digital eu vou resumir bem breve banco digital no Brasil é uma ideia legal é uma ideia bacana mas seria legal mais ainda se funcionasse porque banco digital no Brasil eles têm cartões de crédito mas é um tipo de cartão de crédito que na minha concepção no meu ponto de vista é um tipo de cartão de crédito que serve mais para adolescente que não tem tantos gastos assim para uma pessoa que tem uma casa uma residência tem um comércio tem um gasto elevado no seu dia a dia um cartão de banco digital na maioria das vezes deixa você na mão não vai solucionar seus problemas os seus gastos do seu dia a dia não tem nem como você concentrar entendeu porque por causa do pouco limite aí você liga para reclamar do empresa que não é o banco Inter o que é que o atendente faz o atendente já tá instruído não é nem culpa nem culpa do atendente ele já tá instruído para dar esse tipo de resposta automática para você que eles não podem alterar que eles não podem solicitar limite que a alteração do limite é feita automaticamente a cada três meses e que você movimenta sua conta que você faça investimento que você faça seguro que você se movimenta que você pague adiantado que você bota seu cartão em débito automático entendeu só que na real o banco ele não tem nenhum propósito com os seus clientes de de ter programa de aumento de limite para trabalhar com seus clientes na real no Brasil mesmo cartão de crédito ainda de gente grande porque os cartões de crédito que tem dos bancos digitais é para quem tá começando é para quem nunca teve um cartão de crédito é para quem vai ter o primeiro cartão de crédito é um cartão de crédito para você dar para um adolescente você dá para o seu filho é para você dar para esse tipo de pessoa porque ele não vai precisar falar de limite constantemente não vai ter tantos gastos assim você vai poder estar controlando ele e não vai ter porque ele querer tanto limite aí justifica mas para você que usa no seu dia a dia que faz compra supermercado que compra algo de lazer para você que vai para um restaurante que abastece um carro que faz compra de mês que faz que paga suas contas que paga boleto que paga ainda as coisas que compra isso que compra aquilo o limite de mil reais para uma pessoa que tem um gasto diário desse dia a dia e uma semana e em 15 dias acabou entendeu infelizmente infelizmente os únicos cartões que te proporciona aumentos de limites graduais sem você precisar tá se humilhando de call center com essas empresas empresas para estar escutando desculpa isso rapaz ainda são os cartões com anuidade ainda são os cartões que você queira ou não mas ainda são os cartões com anuidade vou dar um exemplo que todo mundo aqui gosta de dizer não mas porque o banco Santander é o melhor banco que tem para dar crédito o banco Santander é o melhor banco que tem para financiamento é o melhor banco que tem para dar limite mas você sabe porque que o banco Santander é o melhor banco para dar crédito é o melhor banco para dar limite é o melhor banco para você financiar alguma coisa porque a resposta está no que eu já tinha falado antes justamente por ele cobrar por tudo ele cobra em taxa de manutenção das contas correntes ele cobra anuidade dos seus cartões aí você vai dizer não mas eu tenho free não pago nada certo você não paga nada nada porque você atinge a margem de 100 reais em gastos dentro da sua fatura dentro do mês mas aí você calcule quantos milhões de pessoas no Brasil não tem o Santander free e que não vai pagar a fatura em dia e que vai ter um juros em cima que o banco vai ganhar em cima disso aí ou que não vai gastar os 100 reais e que o fato dele não gastar os 100 não gastar os 100 reais vai fazer com que ele pague anuidade do cartão mesmo assim ou seja o banco ele gera receita querendo ou não fora outras gamas de cartões outra gama de segmentos que eles têm que faz com que gere receita e faz com que ele proporcione aquele aumento de crédito maroto que você gosta quando recebe no Santander free quando você recebe um cartão com 300 reais dentro de um ano você já tá com o cartão com o limite de 3 mil mas você começou com o limite de 300 reais no final do ano tá com o limite de 3 mil porque o banco ele cobra pelos serviços que eles oferecem praticamente de 99 por cento dos seus clientes é diferente do que você vê em um banco digital o banco digital a proposta dele qual é é de ser isento é de não cobrar por nada é de ter serviços grátis aí o que é que acontece isso reduz para não dizer que não zera a margem de lucro dele aí você acha mesmo que o pingo de lucro que ele tem ele vai repassar de forma de de aumento de aumento de limite para seus clientes claro que não o limite que ele repassa ou é de investimento dos investidores que investe naquela plataforma que você é cliente ou é limite que foi reduzido de outros clientes que deixaram de ser cliente do banco ou é limite que vem de pessoas que deixou de ser cliente ou que deixou de fazer parte que eles que eles vão fazendo uma rotatividade de limite entre os seus clientes inclusive o Santander também faz isso o Itaú também faz isso Bradesco faz isso todos fazem isso mas a única diferença entre eles e os físicos é que os físicos você vai pagar anuidade pelo cartão porém a cada três meses você não precisa ficar se humilhando e implorando para ter um aumento de limite você vai ter você vai pagar 17 reais de anuidade de um cartão vai vai pagar 20 25 reais de anuidade de um cartão vai agora porém você vai pagar suas contas em dias você vai ter uma certeza que daqui a três meses se você paga suas contas em dias não atrasa não repactua a dívida não paga mínimo não parcela o valor da fatura que você está devendo ou seja você vai ver o seu limite subir agora olha quem é um cliente digital cliente digital são raras são raras as exceções de pessoas que você vê dizendo assim meu limite subiu que nem eu vi uma pessoa dizendo não Dijo me deu aumento de limite aí eu não sei nem como é que ele teve a coragem de dizer que o Dijo deu um aumento de limite para ele o limite que o Dijo o aumento de limite que o Dijo deu para ele foi um limite de 10 reais o cara tinha 300 foi para 310 ou seja não dá nem para tu comprar um sorvete daqui bom é uma piada o negócio desse pessoas que tem um limite ridículo de 50 reais a nubank ganhar 10 reais de aumento também de 50 foi para 60 ou seja um limite ridículo que não dá para você comprar nenhum gás aí eu pergunto até onde que vale a pena você dizer não eu não quero um cartão com anuidade não quero pagar anuidade para banco negócio agora é cartão isento de tarifa certo tu vai ter um cartão isento de tarifa mas também você também não pode reclamar que você também não vai ter aumento de limite e se tiver vai ser um perdido um aqui e reclamar quando eles quiserem quando eles quiserem quando dá um bug maluco no sistema deles que liberar porque na real é isso que você vê acontece eu sou cliente de bancos digitais e também sou cliente de banco físico já falei aqui eu não defendo nenhum não defendo Dijo não defendo o Inter que sou cliente não defendo Nubank não defendo Bradesco que também sou cliente não defendo Tigre que também sou cliente não defendo diversos que sou cliente sabe porque porque crédito minha gente não é seu crédito é um dinheiro de um banco ele te empresta você tem que entender que crédito não é uma extensão da sua renda crédito o nome já está dizendo crédito o banco acredita em você que você vai pagar aquele dinheiro para ele de volta crédito é um empréstimo que o banco faz em confiança você na sua história de pagamento não é seu então é a coisa mais besta que tem é alguém ser fã de instituição tem pessoas que é fã de Nubank tem pessoas que são fã do banco Inter mesmo ele deixando você dois três anos com o mesmo limite ridículo de mil reais eu não sou mesmo ele me dando crédito entende então gente a gente tem que parar e analisar e ver realmente se até que ponto compensa você ser isento de taxas de tarifas desse tipo de coisa porque eu vou dar um exemplo raso mesmo meu recentemente o canal ficou parado que nem eu falei uns 5 ou 6 vídeos atrás eu falei que o canal ficou parado porque porque a placa do meu PC queimou a minha esposa disse não compra no cartão do banco Inter só que o cartão do banco Inter não tinha limite suficiente para comprar a placa aí eu te pergunto já me deixou na mão compensa ele ser isento uma hora dessa que que você precisa do cartão compensa ele ser isento compensa ele não ter tarifa nenhuma não compensa aí qual foi o que tinha limite disponível para comprar suficiente o tigre justamente o que você paga anuidade ou seja existe coisas que você tem que parar botar na balança e pesar a menos que você esteja pedindo um cartão desse para estar gastando 10 20 30 reais e guardando em uma gaveta para estar de enfeite colecionando aí eu já não digo mas se você quer um cartão para utilizar no dia a dia esses cartões de bancos digitais é uma porcaria adianta de nada digio é péssimo digio é controlado pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil é uma porcaria todo mundo sabe que a política de crédito do Bradesco é uma negação não presta não sobe de limite nem a pau você vai sofrer se tiver um digio entendeu gente nubank tá aí nubank chegou a marca de 20 milhões de clientes mas você acha que 20 milhões de clientes você acha que eles tem pelo menos 10 milhões de clientes com crédito não tem mano boa parte desses 20 milhões de clientes é pessoas com conta com cartão velho de débito na esperança de um dia eles aprovarem o crédito e uma parcela gigantesca dentro desses 20 milhões um cartão de 50 reais quer ver outra coisa mais ridículo ainda é o C6 Bank mano o C6 Bank C6 Bank você abre uma conta ele não te dá nem opção de você escolher a conta corrente ele já abre para você sem te avisar sem te perguntar se você quer uma conta de pagamento de pagamento e que empurra um débito e você que aceite entendeu é o que eu falei ó instituição de pagamento 100% isenta ainda ainda eu não vou dizer que não funciona mas ainda não tá funcionando direito no pagamento do Brasil porque 100% isenta o cliente ele não pode reclamar que não tem aumento de limite porque você tá primorizando o fato do banco não te cobrar por nada entende aí eu te pergunto vou dar um exemplo bem pertinho o picpay porque que o picpay dá tanto cashback ele dá tanto cashback aí tem pessoas que diz assim não não pague conta no picpay não porque o picpay ele cobra uma taxa de 2,99% em cima de cada parcela que você pagar ou do boleto que você pagar no cartão de crédito certo mas aí você já parou para pensar que se ele não cobrasse esses 2,99 em cima de cada boleto em cima de cada parcela de um boleto que você parcela nele ele não teria como bancar esse cashback para 13 milhões de clientes ou como seria eu quero que você deixe aí nos comentários me explica qual seria a forma que a instituição picpay pagaria 10% de cashback de cada transação que eles disponibilizam para vocês ali de cashback o cliente sem ele cobrar taxa nenhuma e fala se ele ganhar encanto nenhum uma empresa para ser rentável ela tem que ter algum tipo de taxa se ela não tiver algum tipo de taxa também ela não vai te oferecer nenhum tipo de benefício agora eu vou para o tigre porque que o tigre ele te dá cashback porque que o tri ele te aumenta de limite com mais facilidade do que os outros é simples gente porque o tigre ele tem ele cobra pela impressão do cartão o cartão do tigre não é de graça tem anuidade se você pedir a band vai pagar pela band ou seja eles tem como gerar receita aí você quer que a instituição não te cobre pelo cartão não cobre pela impressão não cobre para sacar não cobre para transferir não cobre por doc não cobre por TED não tem anuidade mas aí quando ela te dá um limite de 600 reais ou de mil reais e você fica um ano pagando e não ver um real de aumento de limite você acha ruim mas aí você se pergunte ela tá ruim mesmo ou é porque ela não tem como fazer isso porque você calcule aí uma empresa com 2 milhões de clientes sem cobrar por nenhum de seus serviços imagina ela tem que dar aumento de limite nesses 2 milhões de clientes a cada três meses você acha que isso é possível não tem como a empresa dar aumento de limite a cada três meses em milhões de clientes é por isso que é tão difícil aprovar crédito desses bancos digitais é por isso que é tão difícil de você conseguir conseguir aumento de crédito nesses bancos digitais porque eles não tem agora você olhe quem consegue o cartão de crédito gold o internacional não o cartão de crédito gold do banco original porque no banco original tirando a conta essencial que é obrigatória pelo Banco Central você paga por tarifa a conta PJ você paga por tarifa do cartão do cartão gold em diante você vai pagar anuidade agora olha quem tem o gold em diante se se o limite não sobe porque o que não dá é para você oferecer um serviço totalmente 100% gratuito para três quatro cinco dez milhões de clientes e a cada três meses a instituição tem que fazer uma checagem de limite de limite nos clientes e ter que dar limite para todos os clientes calcula aí não era que ela ia tirar tanto dinheiro ser lucrativa e repassar para os seus acionistas e donos lucro em três meses que ela fizesse isso ela fecharia no vermelho a nubank sem fazer isso já fecha no vermelho entenderam gente a questão é justamente essa o banco digital no Brasil não tem como ser um cartão que você diria daqui a três meses meu limite subiu aí passou-se mais três vezes meu limite subiu não não vai ser assim todo cartão de banco digital vai ser contado sobe de um de alguém aqui de alguém do outro lado do país um aqui perdido não sei onde tem fulano que já teve um aumento de limite no Inter aí o outro já não tem já faz três anos ou seja porque porque ele não tem como bancar aumento limite para todos os seus clientes é muito dinheiro e pouca receita sendo gerada dentro da instituição a conta não fecha você só não vê isso se você não quiser mas a conta não fecha veja o exemplo do picpay como que o picpay ia se bancar dando 10% de cashback para todos os seus clientes sem cobrar nada por isso entende ele tem que cobrar em algum canto veja o recarga pay o recarga pay tem a parte free mas também tem a parte premium e aí só é válido gente instituição a instituição só consegue oferecer um serviço de qualidade que você veja a diferença quando ela tá ganhando algo em troca e para ser rentável não adianta não adianta a empresa ela tem 10 15 20 30 40 milhões de clientes se ela não vai ter como manter e se manter vai ser aos trancos e barrancos porque é caro imagina o banco Inter mesmo banco Inter mesmo tem 4 milhões de clientes mas imagina aí um banco com 2 milhões de pessoas com crédito imagina aí a cada pessoa com crédito a mil reais 2 milhões de pessoas com mil reais de crédito daqui a três meses esses 2 milhões de pessoas tem que receber aumento de limite de novo vamos dizer que daqui mais três meses ele não desse mas tivesse que dar com mais 6 o banco e aguentar um negócio desse não ia porque o que ele ia gastar de aumento de limite nos clientes ele não tinha de volta porque tá tudo dizendo entendeu então é por isso que eu digo na minha concepção eu prefiro pagar anuidade de um cartão do que tá me estressando com a porcaria de um banco digital é isso e esse vídeo aqui é para você ver a diferença de aumento de limite do cartão tigre esse aplicativo é o meu aplicativo da tigre que mostra o limite fatura tudo disponível aqui a parte da fatura atual o limite que ainda tem disponível a primeira compra de cima foi o que foi feita da placa para o meu PC e logo adiante vocês vão ver a fatura atual é o que eu falo os bancos que cobram por seus serviços eles conseguem oferecer é um serviço melhor essa parte aí a parte do mais grana que você consegue fazer um saque planejado você pode aumentar ou diminuir esse valor e tá sacando ele na rede 24 horas aí o cartão e a pulseira por NFC que eu tenho eles estão habilitados aí aí a parte do cashback essa parte do cashback você tanto pode descontar na fatura como no um projeto que eles têm social aí são os cartões que eles têm disponível na store deles e logo a seguir vai aparecer os limites que eu tenho aí onde eu falo você tem que ver rever reavaliar e ver se realmente vale a pena realmente porque não adianta você ficar em uma rede social você ir nos canais de YouTube ficar reclamando ficar metendo o pau fazer vídeo reclamar da instituição tal porque não vai resolver porque o que resolveria o problema de aumento de limite dos clientes da maioria dessas instituições digitais seriam elas cobrar por serviço só que não daria certo porque a maioria dos clientes que estão lá querem entrar lá justamente pela questão delas não cobrarem por serviço essa parte aí a parte das compras que eu já fiz até o momento durante todos os meses que eu fiz parte que eu faço parte aí né eu fiz que eu fiz que eu faço parte é justamente isso eu creio que se a instituição uma hora para qualquer uma delas diz assim ó a gente vai cobrar por algum serviço negado ia cair de pau em cima reclamando que está cobrando mas aí você reclama porque a instituição vai cobrar ou cobra mas aí esquece de que ela não vai ter que marcar com aumento de limite de todos os seus clientes que é isso que ocorre a instituição não é que a instituição não quer aumentar o limite dos clientes ou não quer aumentar o seu limite como cliente ela sabe que você pagou em dia ela tem consciência que você pagou em dia ela tem consciência que você movimentou a conta dela porém ela não tem caixa suficiente para arcar ou seja se ela te der 10 mil reais de aumento de limite ela tem que ter mais 10 por trás fora os seus 10 em caixa para garantir os seus 10 de limite caso você dê um cano neles isso é exigência do banco central ou seja para ela te dar 10 mil reais de aumento de limite ela tem que ter 20 10 ela te empresta e 10 fica preso na instituição com garantia de um possível calote que você dê ou seja calcula um cálculo aí por baixo de milhões de clientes recebendo aumento de limite com frequência esse é o limite que eu tenho hoje eu tive e olha que é muito pouco tempo e eu já tenho banco digitais a mais de um ano e não saiu da porcaria que deram ou seja com três meses praticamente já estou nisso aqui imagine com um ano triplicou que um banco digital me deu a outra pergunta vale a pena não vale a pena você pagar 17 reais ou 10 reais de anuidade de um cartão enquanto você paga 10 reais de anuidade do cartão fica reclamando porque está pagando 10 reais de anuidade do cartão então você fica brigando com a porcaria da instituição digital porque ela não te dá limite caramba que é limite paga anuidade que tu vai ter limite esses banco digital pelo fato de ser isento eles se sentem no direito de se eu dar limite para tu quando quiser pois é pessoal esse foi o vídeo de hoje esperam que tenham entendido o meu ponto de vista deixa aí o ponto de vista de vocês o que vocês acham dessas instituições digitais bancárias que ficam enrolando para dar limite para os clientes porque se você não for fã vai entender o que eu tô falando porque até não nem adianta você ser fã porque se um dia você chegar a dever a instituição vai te negativar do mesmo jeito então meu amigo seja fã de time de futebol seja fã do artista seja fã de qualquer outra coisa que você possa admirar porque de banco a gente é cliente não fã espero que se inscreva no canal para dar uma força ao canal compartilhe o vídeo para que a gente possa crescer mais e mais ative o sininho clique em gostei até uma próxima falou e aí